A decoração de bolo, que eu sei, gente, que é o problema maior, o medo que mais assusta as pessoas que querem trabalhar com pasta. É as pessoas que têm medo, assim, do desafio, o que é que vai encontrar, né? Mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai sair do lugar. Então o primeiro passo é o mais importante. E vocês vejam aí a quantidade de pessoas que trabalham com bolos, né? Vejam aí, mencionando pessoas que trabalham com bolos. Mas vejam aí a quantidade de pessoas que trabalham bem com pasta americana. Contem aí, aí vocês vão saber o que é que o mercado tá precisando, né? Porque você vai ver a quantidade de pessoas que faz bolos, muitas. Mas você vai ver a quantidade de pessoas que trabalham bem com pasta americana. Pense nisso, pense nisso direitinho que vocês vão ver qual o caminho que você tem pra seguir. Se você tá começando na confeitaria agora, a confeitaria tem diversos nichos, né? Que você pode seguir. Mas se você quer escolher um, pense aí o que é que tá mais precisando no mercado, certo?